Se a LDB, depois de 20 anos, ela trouxe avanços, sim, ela traz avanços. Por exemplo, ela consagra uma concepção de educação básica, é básico para todo cidadão brasileiro, ter uma educação que vai de zero ao final da adolescência, ao final do ensino médio. Mas a LDB em si garantiu isso? Não, ela não garantiu. Ela não garantiu. A Emenda Constitucional nº 53 de 2006 garantiu os recursos necessários para isso começar a ter vigência. Mas isso só foi possível porque a LDB estava lá com essa possibilidade. Não adianta a gente discutir um direito, isso acelando esse direito, em partes. Para eu ter um direito à educação, eu preciso ter profissionais formados que atendam a esse direito. Profissionais, no caso da educação, são professores. E, portanto, o direito à educação básica envolve a formação de professores. E a formação de professores com qualidade e não em faculdades de esquina. Então, é preciso, e isso aconteceu também a partir de 2003, nós tivemos uma ampliação das universidades públicas federais. E isso foi muito importante, mas importante, mas insuficiente ainda. Nós tivemos uma ampliação de vagas em faculdades privadas, que foi importante para os jovens, mas completamente insuficiente para a formação com qualidade de novos professores. Os jovens precisam de liberdade. Liberdade não é só para aqueles que têm helicóptero. Liberdade para todos, em igualdade de condição. Então, a LDB e a Constituição de 88 acenaram com esse direito. Eu acho que a gente, a emenda, a emenda Constitucional de 83, que criou o Fundeb, foi nessa direção. O Plano Nacional de Educação foi nessa direção. Foi nessa direção. Com todos os problemas e com toda a pressão imensa do sistema privado e da transformação do direito num serviço e do serviço numa mercadoria, que é isso que está em questão. Então, a gente não faz um direito, não assegura o direito e transforma o direito num serviço e do serviço numa mercadoria. É isso que nós estamos passando. Então, isso é uma involução.